Então, boa tarde, pessoal. Vamos dar início hoje à defesa do aluno Luciano do Santos Silva, com o assunto SEDEMOR de Contribuições para Melhorias no Sistema. Gostaria de agradecer a presença da banca dos professores Joleno e Tiago Alves, que aceitaram o convite. Ah, e claro, remotamente, o professor Daniel, estou ali do lado, e o professor Daniel, que estava remotamente, que aceitaram fazer parte desse convite. Na verdade, o professor John Lennon é o co-orientador do trabalho, ele está marcado como co-orientador, e os membros da banca são os professores Daniel e o professor Tiago. Então, Luciano, você tem 20 minutos para começar, para apresentar o seu trabalho, e depois a gente parte para a edição da banca. Então, pode começar agora. Boa tarde, hoje eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso SEDEMOR de Contribuições para Melhorias no Sistema. Meu orientador é o professor Dr. Bruno Sérgio Arribas, e o professor Dr. John Lennon. Essa apresentação vai estar baseada nos seguintes capítulos. A contextualização, as plataformas existentes, o Context Drive, o Meta Online de hoje, o SEDEMOR, e as contribuições que foram feitas durante esse trabalho. A contextualização aqui, que é um juiz online, que é um sistema responsável por compilar e executar, e fazer a avaliação automática da solução submetida em código-fonte, onde a gente vai abordar o SEDEMOR, que é um juiz online, onde ele faz submissões para outros juízes online, também de terceiros, e para seu próprio módulo de correção de soluções submetidas. Aqui são as plataformas existentes que tem atualmente. O POCA, que é um projeto open source para o gerenciamento de maratão de programação, e também atua com o auxílio de aprendizagem de disciplinas de programação. De modo que tem uma premissa de ser open source, onde ele disponibiliza alguns endpoints para acesso a seus serviços. O Big Crowd, que é um antigo URI, que é voltado para problemas de várias naturezas, e também tem uma área para a Context Nova. O Mojo, que é um projeto de integração de um online de hoje para o Moodle, que tem foco em agilizar essa questão de automação da correção das atividades das disciplinas de programação. O SPOG, que é focado em Context, além de ter um repositório de problemas variados e ter um suporte muito grande a diversas linguagens de programação. O SPOG Brasil, que é voltado para seletivos ou enviados na linguagem portuguesa. E o CODBENCH, que é voltado por aprendizagem de disciplinas de programação da Universidade do Amazonas, onde tem toda uma parada de ferramentas dentro. Aqui eu vou falar do CIDMOD, que foi criado pelo professor Dr. Bruno César Libas. Inicialmente, com o intuito de oferecer treinamento para a equipe de marotão de programação, mas logo após, passo a atuar como apoio para as disciplinas de programação que devem enviar, onde é um sistema robusto que suporta um grande número de submissões. Aqui, somente no segundo semestre de 2022, corrigiu mais de 36.019 submissões em 59 listas. E desde o início do ano, foram 88.834 submissões em 126 listas. Ela foi desenvolvida baseada na especificação do CGI e desenvolvida em Shell Spirit. Aqui a arquitetura onde o CIDMOD está baseado, que é do CGI, onde o browser faz a requisição para o servidor e, a partir disso, o servidor vai acionar o script CGI, que pode, a partir dele, acionar um outro programa ou não. E, a partir disso, vai ter o retorno para o servidor. O servidor vai passar esse retorno para o browser, que é o responsável por renderizar essa informação de volta para o usuário. Durante o desenvolvimento desse trabalho, foram feitos os diagramas para auxiliar no entendimento do funcionamento do sistema, que são diagramas de componentes do service site e do client site, para você entender toda a interação entre esses componentes. e o diagrama de sequência do corretor e do julgador, para você entender toda a sequência de ações que se pode ter. Aqui é o diagrama de componentes do service site, onde a gente tem centralizado os dimons do corretor e do julgador, onde, a partir de cada ação, o julgador, que é o centralizador das ações, ele vai, a partir da identificação de uma ação, ele vai disparar o julgador, que vai identificar qual ação o usuário deseja fazer. Ou se é para criar algum contest, ou disparar uma submissão, onde entra a parte de um do corretor, onde ele vai identificar qual, para qual site ele vai enviar qual API. E, a partir desse, eles têm dependência com os arquivos de configuração. O jute.conf, que é o arquivo onde vai as informações dos juízes externos, né, com informações de login, e o com.conf, que é onde ficam algumas informações cruciais de rotas, que são utilizadas constantemente dentro do sistema. Aqui temos o lado do cliente site, né, que é onde é realizado as telas para o usuário. E aqui tem toda uma interação, desde o index, né, que é aquela tela inicial, até as interações que ele faz com esse corretor, com o login. Aí, a partir do login, você tem as interações com o context, com o submatch, que é o script responsável por submeter as soluções, e assim por diante. E aqui temos o common.sh, que é o arquivo que contém todas as funções como para todos os scripts disponíveis, né, que são aquelas funções onde você identifica se é um administrador ou um monitor, para verificar o login, para renderizar o cabeçalho, de acordo com as prevenções que aquele usuário tem. Aí também temos os OJ-links, né, onde eles vão redirecionar para o link do problema específico, né, se for do SIDMOD, se for do SPOG. Aqui temos o diagrama de sequência do julgador, onde, quando o usuário executa uma ação, ele cria um arquivo no diretor de submissões, onde vai servir como um aviso que o executor-jogador vai ficar observando. A partir do momento da criação desse arquivo aqui, o julgador vai disparar o script, vai disparar o script de julgador, onde vão correr validações e, a partir disso, vão ter um leque de ações que podem ser realizadas, desde realizar um login, submeter uma solução, criar um novo conto, adicionar um novo usuário, disparar análise de plágio, fazer uma calificação global, rejugar um problema, computar pontuações, e, logo, após que ele finaliza algum fluxo desse, o julgador vota para o estado de aguardar nova submissão, que ali o Dino fica votando no background. Aqui é a parte de diagrama de sequência do corredor, muito semelhante com o do julgador, onde o usuário vai suplementar a solução através do script de submatch. Esse script de submatch vai avisar lá no diretório de submissões, onde o julgador vai ficar observando como foi explicado anteriormente. A partir desse, ele vai disparar para o julgador, que vai fazer a validação e identificar que é uma submissão, vai fazer a submissão, vai colocar o arquivo da solução, o código-fonte, lá no diretório de submissões, enviar o OJ, e onde, a partir disso, o executor corretor que fica observando esse diretório vai identificar e vai disparar o script do corretor. E vão ocorrer validações, vai ser enviada a solução para a API correspondente, que ele identificou se ele se desmolge ou expoge, o resultado vai ser processado e esse resultado vai ser devolvido, logo após que ser finalizado o correio de voto para o estado de aguarda de novas submissões. E aqui temos a parte das contribuições que foram feitas durante a execução desse trabalho, que é a documentação do CidMod, onde é explicado a instalação e configuração da instância do CidMod, explicado a parte dos DEMONs, a dos inscritos que fazem a comunicação com as APIs, os arquivos de configuração e a criação de contas. O verificador de plástico da Plague, que foi a troca efetuada do ShareLock pelo Jplag, e o ImageDoc com o ambiente de desenvolvimento focando em possíveis contribuições futuras, para poder facilitar essa contribuição. A documentação do CidMod está disponível nesse endereço aqui, que é o endereço de um repositório que fica dentro da própria organização do CidMod, onde, como foi explicado anteriormente, tem toda a parte da instalação e configuração do CidMod, as informações do DEMON, os módulos de correção, o módulo do julgador e os inscritos. E também o formato do arquivo para a criação de um contas. Aqui, vamos falar de soluções de dúvidas, onde também foi implementado modos que, a partir de que uma nova resposta ou uma nova pergunta seja feita, o respectivo usuário receba uma aneta para poder identificar que há um novo item ali, e também um aviso global para todos que estão participando daquele contexto específico. Aqui, a demonstração da arquitetura e da solução da área de dúvidas, onde um participante pode enviar dúvidas através do script de clarification, vai gerar um aviso no diretório de submissões, o julgador fica escutando esse diretório, a partir daí vai ser gerado os arquivos da clarification ou da resposta, que é feita pelo clarification answer, que é essa parte para o administrador, para o monitor. A partir que esses arquivos são criados, temos outros quadros dos arquivos que são responsáveis por ficar observando esse diretório, a partir disso que ele vai fazer aquele aviso para os usuários que têm uma nova dúvida ou uma nova resposta. Aqui a demonstração da área do clarification para o administrador ou para o monitor, onde ele pode selecionar o problema aqui, tem a área para ele escrever o texto e tem esse checkbox aqui que é para poder disponibilizar a resposta para todos no context. aqui é a tela do de resposta do administrador ou do monitor, onde é semelhante com a do participante normal, porém, aqui na clarification é um link onde você pode clicar e quando você clica você vai para outra tela onde você vem com a dúvida que tinha antes e vem com o checkbox em branco onde você vai colocar a resposta e podendo disponibilizar para todos se for persistente ou não. Aqui a visão para o participante normal da área de clarification, aqui a visão da tela de resposta para o participante normal onde ele tem aqui a dúvida que ele enviou, tem o horário que ele fez, tem a resposta que não foi respondida ainda e tem o respondido por, que ninguém respondeu ainda. O verificador de plágio de JPLAY, que foi implementado a funcionalidade para poder visualizar as análises, foram separados por tabelas, essas tabelas foram separadas por linguagem e por problema, certo? onde também foi disponibilizada a página de comparação da solução, pode ser uma página específica ou uma página geral para você ver todos os problemas enviados, onde são disponíveis as análises na linguagem Java, Python, C++, C Sharp, Sharp, Text e Skin. Aqui tem a, aqui tem o lugar a solução do verificador de plágio, onde o administrador vai solicitar a análise para o inscrito do JPLAY, que vai gerar um aviso lá no diretório submisso, o julgador de que escutamos esse diretório vai executar o programa, que vai retornar os dados para o diretório do JPLAY. Esses dados são páginas HTML, demonstrando a comparação. Aqui é um exemplo da demonstração das análises, aqui foi feita a análise em todas as linguagens que foram submetidas, Java, Python e C++, sendo identificada a primeira submissão que foi feita e a segunda, e a taxa de página aqui. Essa taxa de página é um link que te redireciona para uma tela onde tem a comparação dos dois códigos e o geral é que te mostra todos os códigos daquela linguagem específica. Aqui é o exemplo da tela de comparação específica, onde tem a linguagem, tem a solução do primeiro que submeteu e a solução do segundo que submeteu aquela mesma solução. E tem os tokens aqui que avisam a quantidade que foram encontrados. disponibilização da imagem como ambiente de desenvolvimento, ela está disponibilizada dentro da organização do Cidmoj, dentro desse repositório específico, que é um modo rápido de ter uma instância do Cidmoj, fácil de usar, tem uma boa monitorabilidade e facilita a contribuição. Aqui é um exemplo de uso, que é um Docker Build, aí você dá o nome da imagem aqui e builda, dentro do repositório, não pode ver muito bem. E aqui é o uso da imagem, que é o Docker Run, onde você executa a imagem e logo após a instância já está executando, você só precisa executar os DIMO do executar jogador e executar corretor para ele ficar rodando ali e te devolvendo um log. E é isso. Ok, obrigado, Luciano.